TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, o Plenário da Cidade especial Eleições 2022 fala hoje sobre o avanço tecnológico no processo eleitoral. Vamos entrevistar o Henrique Mota, mestre em ciência da computação. Obrigado, Thalice. Bom dia, bom dia a todos. E aí, para começar, então, realmente foi uma grande revolução. A tecnologia é que realmente nos deu uma maior segurança em vários aspectos da vida, mas já que estamos no período de eleições, falando das eleições. As urnas eletrônicas de hoje não se comparam ao papelzinho que até no bode ioiô já votaram. Indubtavelmente, a tecnologia traz para a sociedade uma série de benefícios. É difícil a gente pensar hoje em qualquer ação que não envolva tecnologia como benefício. No caso especificamente das urnas, o processo, ele tanto deu mais transparência, porque a gente consegue, em cada urna, diferente do que se propaga, realmente ter a contabilidade dos votos, inclusive ao final da sessão, para todos os partidos disponíveis, assim como também a celeridade. A gente antigamente tinha uma demora na contagem dos votos, a possibilidade de fraude e com as urnas eletrônicas, isso aí reduziu o tempo a quase nada e, como a gente falou no começo, com muito mais transparência. As urnas são auditadas, as urnas passam recorrentemente por processos de testes, onde entra a academia, onde entra a sociedade, onde entram as empresas, o exército, enfim. Recorrentemente, as urnas são testadas, auditadas. Não existe sistema perfeito, mas são sim detectados pequenos pontos ou pequenas falhas que são corrigidas e submetidas novamente à prova. Esse é o processo mais transparente possível para esse tipo de mecanismo, com tecnologia. As pessoas, às vezes, se perguntam, como é que os hackers conseguem invadir tantos sistemas e o que é que, por exemplo, protegeria as urnas desses malfeitores, digamos assim? A colocação é excelente, principalmente no momento que a gente está vivendo. Quando a gente fala de invasão, eu tenho que ter necessariamente ou acesso físico ao equipamento ou uma conectividade ao equipamento. A urna funciona de forma desconectada. Não existe nenhuma conexão à internet, nenhuma conexão de rede a esse equipamento. Então, para que fosse invadida a urna em produção, em ambiente de produção, ou seja, na hora da votação, eu precisaria necessariamente ter acesso a esse equipamento. E aí sim, ele tendo acesso a esse equipamento, existe a possibilidade de uma invasão, de uma fraude. Não é o caso. A gente tem toda a segurança física no entorno da urna e quando o processo é iniciado, a gente tem a zerésima, impresso um relatório informando que aquela urna está inicializada e ao final do processo, aqueles dados que vão ser transmitidos ao tribunal, ele é impresso e entregue para os representantes dos partidos. Então, assim, a urna poderia ser invadida? Sim, se fosse conectada. Sim, se um hacker tivesse um acesso físico. Poderia. Poderia ter uma tentativa de invasão. Mas no modelo em que ela trabalha é praticamente impossível. Não existe essa situação, porque não existe nenhum tipo de conexão com o mundo externo. Interessante. Então, é completamente diferente, por exemplo, de um sistema de banco. Que é bem mais fácil, então, apesar de ser feito para ser seguro, é bem mais provável a invasão. Eu diria que nesse ponto a gente está correndo mais risco com o sistema de banco do que com a urna eletrônica. Porque o banco tem que estar conectado entre as agências, entre o teu aplicativo de celular, entre o teu internet banking. Isso tudo tem que estar conectado de forma online. A gente hoje não vive mais... O PIX está aí para revolucionar. Você faz uma transação, tem que ser abaixo do teu saldo e tem que ir para outra conta, independente do mecanismo que você tenha. Então, existe uma conexão muito forte. E onde existe essa conexão, principalmente utilizando a rede mundial de computadores, você está, sim, sujeito a esses ataques, a essas invasões. Que não é um cenário totalmente diferente do cenário eleitoral. A urna é desconectada. Ela não está conectada a ninguém. O processo é feito depois, na transmissão dos dados, que já tem a conferência. Tanto se fala de voto impresso, que de certa forma a gente já tem o voto impresso. Eu não tenho a identificação do eleitor. Mas eu tenho, ao final, a contabilidade dos votos que foram naquela urna. Então, assim, atenderia a auditoria que precisava ser feita. Eu não preciso nominar, até porque o voto é secreto e é particular. Eu não preciso nominar que o Henrique votou em A, B ou C. Eu preciso contabilizar o voto dele naquela urna. Perfeito. Henrique, em relação às fake news, é possível a gente detectar? Elas têm como ser detectadas quando uma notícia falsa é disseminada nas redes? Nas redes, como nos computadores aí? É possível? Então, Clarice, a gente vive hoje num mundo onde a internet trouxe muitos benefícios, deu voz a muita gente, né? Tirou muita gente do anonimato, deu oportunidade para muita gente se tornar âncora, né? Todo mundo virou especialista, né? Todo mundo virou divulgador de notícias verdadeiras e falsas. E aí vem o grande problema, todo mundo virou especialista em tudo, né? Todo mundo é cientista político, no momento atual, todo mundo é mestre em ciência da computação, todo mundo é médico, né? Esse é o ponto fora da curva do benefício da tecnologia. Com isso, a tecnologia, a tal da fake news, ela surge não só naquela mensagem realmente falsa que a gente recebe no grupo de WhatsApp, aquela mensagem que é uma pessoa que transfere da credibilidade. Assim, eu tenho credibilidade na Clarice, a Clarice me mandou mensagem, eu não tive nem a preocupação, ela combina com o meu pensamento, então eu não tenho nem a preocupação de checar se é verdade. Eu já assumo que é verdade, porque eu penso da mesma forma e saio compartilhando. O que hoje, em tempos de hoje, é uma irresponsabilidade muito grande, né? Mas a fake news, ela vai um pouquinho, abrindo aí esse tema, ela vai um pouquinho mais longe. A gente vive hoje num mundo que, até o que você jura que viu ou que escutou, não pode mais ser levado 100% como verdade. A gente vive num mundo hoje que tem um negócio chamado deepfake, onde eu consigo botar o seu rosto, a sua voz, falando algo que você não falou. Fazendo uso de inteligência artificial, fazendo uso de alguns recursos computacionais para isso. Tem um caso clássico aí que é o Obama, saiu muito aí, foi muito divulgado, que é o Obama fazendo uma fala que ele não fez, e sim, respondendo a sua primeira pergunta, existem mecanismos para detectar isso, nas mensagens, existe um portal, alguns portais, eu vou me recordar daqui a pouco para dizer, mas alguns portais onde você procura, consegue ver a veracidade dessa informação. No caso das deepfakes, a gente consegue, através de processos também computacionais, a olho nu não, você vai jurar, você vai pegar aquele vídeo e vai dizer, poxa, foi o Henrique que falou aquilo, e não foi o Henrique. Mas sim, quando você recebe aquela imagem, ou aquele vídeo, ou aquela mensagem, você tem tanto como checar a informação, e aí, um ponto que é bastante importante com relação a isso, é que as pessoas acham que atrás do computador, todo mundo fica muito valente, ou fica muito pouco temeroso, porque está se sentindo seguro. Mas tudo que você faz, principalmente na internet, você deixa um rastro. Existem mecanismos de você, inclusive, fazer a trilha de auditoria, de saber quem foi o original, quem foi a pessoa que originalmente encaminhou aquela mensagem. Então, aquela situação, por exemplo, do WhatsApp, que é muito comum, onde você, não, vou encaminhar essa mensagem, aquilo ali, ela sai fazendo uma trilha, aquilo ali vai deixando realmente uma trilha, e você consegue tanto refazer esse processo, como chegar lá no autor, no emissor original da mensagem. Aí, eu já vou puxar de novo para o negócio do banco. Se você diz que tem como trilhar, rastrear, e quando a gente recebe mensagem, que não é de política, mas vamos supor, você recebe aquelas velhas mensagens, aqueles velhos golpes, pai, por favor, passa um pix para mim, do ladrão. Enfim, aí você vai na polícia e a polícia diz que não tem como descobrir de onde veio. Na verdade, se for feita a análise dessa mensagem, ela vai conseguir. A mensagem é encriptada, mas eu consigo, porque eu tenho um cabeçalho dizendo qual foi o equipamento que mandou, eu consigo fazer esse caminho de volta. O problema é que essa mensagem é diferente daquela mensagem que você encaminhou. Essa mensagem a pessoa escreveu no dispositivo e encaminhou. Então, minimamente, eu sei qual é o dispositivo que mandou. Eu tenho um telefone, com o telefone eu posso triangular em uma antena, localizar esse telefone. Só que o esforço para isso, normalmente, vai acabar, especificamente nesse caso, dentro da penitenciária. Você não vai encontrar o equipamento, o equipamento está lá, mas você não vai encontrar o equipamento, não vai conseguir. Ou então ele já se desfez, né? Já se desfez. Não é que eu não consigo fazer, é que talvez eu não vá ter efetividade na operação. O que é diferente dessa fake news. Uma, é um golpe que você não vai ter como punir porque a pessoa está lá ou porque você não chegou. A outra, você vai chegar à pessoa que normalmente não está presa ou não está... E está se sentindo impune, está se sentindo protegida atrás dos... E vai continuar também fazendo. E vai continuar. E aí a gente já entra na minha outra pergunta. Você já ia falar mais, mas aí a gente já entra. Existe punição, então? Existe punição. Existe punição cível e criminal para esses casos. A lei está cada vez mais forte em cima disso. Eu vou citar alguns casos que a gente pensa, não, essa mensagem inocente, essa mensagem... Às vezes nós, sem entendermos estar cometendo algum crime, estamos cometendo um crime fazendo divulgação de fake news. A fake news não é só aquela que, ah, tomou repercussão nacional. E uma fake news tem uma mensagem realmente falsa, uma divulgação de crime, minimamente de crime de honra em cima disso, é muito perigoso nos dias de hoje. Por quê? Ela tem alcance que a gente não consegue dimensionar. A gente teve casos recentes, pessoas que sofreram linchamento e foram mortas porque foi divulgada uma situação de uma notícia falsa. A população que está extremamente polarizada, não só na política, mas para tudo, esse momento que a gente vive hoje é muito complicado, tudo muito polarizado. Tudo é muito jogador de futebol, é jogo de futebol, é Fortaleza e Ceará, é muito isso. Ou ama ou odeia, que é a morte. E aí, o alcance disso, as pessoas se sentem também juízes e algozes do fato. Então, minimamente, aquela notícia que você acha que é certa, aquela notícia que seu tio passou no WhatsApp e você disse que legal, vou encaminhar, aquilo ali também é crime. É óbvio que existem as penalidades, eu não sou jurista, nem sou advogado, mas conheço um pouco. Existem os atenuantes, existem os problemas, os agravantes em cima disso, mas você também pode estar cometendo um crime. Então, é sempre importante, no mundo de hoje, com as redes sociais, com a facilidade, porque é muito fácil. Você estar aqui no WhatsApp é muito fácil. Recebi, eu já encaminho. Encaminho para um grupo, para dez grupos, para... E aquilo ali eu não sei onde é que vai parar. Então, assim, é muito bom hoje a gente tomar um pouco mais de cuidado, botar o pé no freio. Aquilo que é verdade ser verificado realmente, não é porque eu acredito que é verdade, não é porque combina com a minha opinião que é verdade. É importantíssimo para os dias de hoje, nem se fala. Henrique, eu já fiz essa pergunta para alguns especialistas de outras áreas, mas eu acho que você talvez possa nos orientar ainda melhor. Como é que a gente identifica que um site é seguro em relação agora ao período eleitoral? Ah, recebi tal informação, eu quero checar se ele vem de uma fonte segura. Tem como a gente olhar isso? Tem, tem algumas formas de a gente se resguardar. A primeira, que ela hoje não seria 100%, mas seria a principal. Todo site ou fonte de informação legítima, segura, válida, quando você está fazendo aquela navegação, ele tem que aparecer aquele cadeado lá em cima, que ele usa um protocolo chamado HTTPS. Esse S é de conexão segura, protocolo para transação de hipertexto de forma segura. E aquele cadeadozinho, se você clicar, ele traz algumas informações, informações de veracidade e autenticidade daquele site. Tem formas de eu criar aquele certificado de forma administrativa. Vai aparecer um HTTPS, mas é um HTTPS que não é válido, é válido só administrativamente falando. Você precisa clicar naquele cadeadozinho e ele vai dizer de onde é aquela informação, quem é que está dando veracidade àquela informação. Para além disso, existem alguns sites, eu posso depois elencar aqui, no momento eu realmente não vou me recordar, peço desculpa, mas posso passar. A gente divulga aqui no site da Câmara, num especial para isso, onde você pode verificar a autenticidade daquele site. Então você pode, de forma rápida, numa pesquisa rápida no Google também, também tem esse tipo de informação. O próprio Google, as grandes empresas de tecnologia, as grandes HTTPS hoje do mercado, estão tendo mais preocupação com relação a isso. Por quê? Porque, de certa forma, ataca a credibilidade da própria empresa. Então, os navegadores, você pode habilitar a segurança do teu navegador e aí ele tem o que ele chama de lista negra. Toda vida que um site está nessa lista, entenda que não sou só eu, sou eu, você e o resto do mundo que está sofrendo com isso, então vai criando uma lista negra e ele vai divulgando, vai dizendo, olha, esse site não é seguro, esse site não é isso. E aí, a gente está tendendo, existe a tendência para que os próprios mecanismos de busca façam essa seleção natural. Não estamos nesse momento, mas acredito que muito rapidamente a gente esteja sim nesse momento com o uso, como eu já coloquei aqui, de inteligência artificial e outros mecanismos, porque também é fácil para quem é da tecnologia identificar essas operações não seguras. Era interessante se existisse, você falando aí da inteligência artificial, talvez até já exista, né? Um mecanismo que a gente ande, assim, pequenininho, que na hora que a pessoa estiver falando, a gente bota assim na frente e o mecanismo diz se você está falando a verdade ou a mentira. Ainda não tem não, né, Henrique? Excelente. Eu desconheço esse mecanismo. A gente vai para os palanques, para todos os candidatos e a gente olha e vamos ver em quem votar dessa vez. Mas olha só que legal, você trouxe aí uma ideia muito bacana, que nós não estamos longe de um produto desse. A fala de um político ou de qualquer pessoa, eu posso usar um equipamento. Você está em casa com o seu marido, né, numa discussão, você pega o equipamento, já pensou? Aí talvez você não saiba se é fake news ou não, porque não está lá na base de dados. Mas, pegando aí esse gancho da fala de alguém, você consegue transcrever aquela fala através de um mecanismo de reconhecimento de voz e ele vai transcrever para caractere. E aí sim, essa informação que ele acabou de falar, acabou de expressar, eu tenho um aplicativo que vai, vai varrendo essas bases e verificar se a informação é verdadeira ou não. Isso a gente talvez não estivesse tão longe desse mecanismo para itens específicos, itens que já, para conteúdos que já existem na internet. Esse detector de mentira aí, eu não sei ainda se a gente está tão perto. Mas esse que eu acabei de citar, acredito que seja algo plausível e um projeto interessante. Como eu tenho um pé na academia, de repente a gente pode pensar e fazer uma pesquisa dessa. Bacana, bacana. Henrique, para finalizar a nossa conversa, qual que você acha que é a grande vantagem desse avanço tecnológico nas eleições? Principal, primeiro, de todos, em se tratando de urna eletrônica, como eu falei, celeridade, transparência e segurança. E aí a garantia do direito do eleitor. O voto impresso, na minha opinião, não traz essa garantia, não traz essa lisura. A urna eletrônica, na minha concepção, sim, traz. Saindo da urna eletrônica, o uso da tecnologia, e aí na parte boa, na parte dos benefícios, é que com tudo que a gente tem hoje aí, rede social, todos os formatos de rede, grupos de mensagem, quando bem intencionado, você pode sim fazer a diferença para o nosso país. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa quantidade de seguidores, não tem envolvimento político, não está ali tentando propagar fake news, mas se posiciona, diz, olha, eu voto no candidato fulano de tal, porque eu acredito nas propostas dele, porque ele é uma pessoa que já fez e mostrou o que que fez. Quando eu venho para uma situação dessa, de repente eu tenho um alcance em pessoas que nunca teriam a oportunidade de ter esse depoimento, e aí eu estou dando conhecimento, e o conhecimento é poder. Então, as pessoas podem divulgar para além daquela propaganda eleitoral tradicional, começa a ser pessoal, é assim, é o Henrique que está falando, e aí é o ponto bom e é o ponto ruim. Esse ponto, que é o Henrique que está falando, que eu tenho credibilidade para o Clarice, me dá margem a divulgar as fake news. Mas quando bem utilizado, também me dá margem para colocar pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de serem eleitas, pessoas que não tivessem tanta voz, ele começa a empatar o jogo, fica menos desproporcional. Então, assim, eu vejo o grande benefício da tecnologia esse. Só para concluir, para não me alongar muito também, o próprio candidato, se souber bem explorar a tecnologia, minha humilde opinião, sou fã da tecnologia, então vou sempre puxar a sarninha para esse lado, mas é muito mais efetivo, na minha opinião, do que o próprio horário eleitoral que a gente tem, que é reduzido. E eles já perceberam isso, porque já faz tempo que eles estão bem engajados nas redes sociais. E a presença é bem forte, porque o horário eleitoral é aquele tempo reduzido em ponto, se a pessoa não estiver ali, e eu não tenho, o que é mais importante que eu vejo, viu Clarice, a rede social também vai te dar e deve dar, o candidato não deve, não, eu não quero ouvir o feedback, o feedback tem que ser dado, seja ele positivo ou negativo, porque deixa o eleitor mais prosto. Um eleitor que faz, que interage através da rede social com um candidato ou com o próprio político já eleito, mesmo ele mostrando insatisfação, quando ele recebe aquele retorno, dizendo me desculpe ou esclarecendo a situação, muda muito a imagem dele com relação ao político. Então, sem até que... Ou até que não responda, mas o fato de não apagar o comentário ou não bloquear o comentário, né, deixar livre o canal de comunicação já é visto... É transparência. De uma forma completamente diferente, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu não vejo como a gente ter essa transparência ou esse processo, vou chamar assim de forma, com tanta lisura, sem o uso da tecnologia hoje. É verdade, é isso aí. Obrigada, Henrique, a gente vai ter que fazer outro programa para tirar mais dúvidas e falar mais de tecnologia, né? Sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, estar aqui com esse papo tão legal, né? E sempre à disposição. Plenário da Cidade Especial Eleições 2022 fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau. TV Fortaleza A TV da Casa do Povo há 19 anos O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto